É brinquedo aí na tela agora? Pois é, falando do Bernardo Aragão, tem que chamar o VT aí e entrega brinquedos da LBV. Acompanhe na tela atrás aqui, balança! E Kessley, de 9 anos de idade, gostou de ganhar o carrinho que tanto queria e não quis mais esperar. Já foi logo inaugurando o brinquedo. Gostei muito, vou brincar lá em casa, vai ser o meu favorito da coleção. Eu gostei muito de vir pra cá, pela festa, todo mundo ganhou. O Centro Comunitário da Assistência Social da Legião da Boa Vontade existe há 59 anos e realiza um trabalho social para as crianças carentes dos bairros Santinês, Antique e Caixa d'Água. Dessa vez, a festa foi em comemoração ao Dia das Crianças com a distribuição de brinquedos. Aí você me pergunta, mas o Dia das Crianças já passou certo no calendário, mas para a LBV, Dia da Criança é todo dia. E para isso, que eles realizam esse trabalho social, com todo amor e dedicação. Esses meninos e meninas tiveram uma tarde diferente, bem animada, com muita festa, lanches e brincadeiras. Tudo feito com muito amor. Todos ficaram felizes ao receber os presentes. Eu estou achando muito legal, gostei muito dos brinquedos e está sendo muito divertido. A instituição atende a 100 crianças no total. Um dos lemas da LBV é enxergar na criança o futuro no presente. Para o gestor da LBV, proporcionar a alegria e ver o sorriso no rosto da criança é gratificante. É uma emoção muito grande, é um prazer muito grande a gente poder proporcionar para essas crianças, para a família dessas crianças, esse momento de alegria. Esse sorriso que a gente vê estampado no rosto de cada uma dessas crianças é a satisfação maior que todos nós temos aqui, nosso trabalho aqui que a gente desenvolve no centro comunitário da LBV aqui na cidade de Itabuna. Show, maravilha, hein? Bacana mesmo. Um beijo aí à criançada da LBV. Aliás, a Viviane, que é esposa do colega Raimundo Dantas, está aí afastada. Claro, né? A bebê chegou aí, que bacana. E o cidadão aí que está à frente, é o mesmo nome dele? Fugiu agora o nome aí do gerente aí da LBV. Está substituindo a altura aí a nossa querida amiga, a Viviane, que está de licença maternidade. Raimundo Dantas, um abraço para você, Viviane, e toda a equipe aí da LBV. Que legal, hein? Que bacana mesmo. Beijão para vocês. Bom, vem cá comigo porque agora...